e aí eu sou tudo com tudo cara todo mundo viu as mensagens e achou super normal tá e o que que você vai fazer eu vou embora já deu já deu o que você tá terminando comigo depois a gente conversa mas de momento vai ser isso tchau gente sei lá velho isso tá muito estranho tá tudo bem estranho mesmo a Nicole não te falou nada mais não ela só fica tipo me tanto ela quanto ele me chama de louca sabe agora eu tô como louco da história mas pra mim tem alguma coisa eu não tô ficando maluco Oi gente tudo bem para quem me conhece eu sou Robert e é o seguinte hoje faz exatamente uma semana que eu não falo com a Manu cara tá sendo bem intenso falar a verdade para vocês não vou mentir faz uma semana que a gente não troca um ar por mensagem nada e eu vi também que ela ela ligou para os anelos alguma coisa assim não sei bem o que tá acontecendo ainda mas sei lá velho o que que ela vem nele também mano sei lá eu sinceramente não entendo ela mora aqui ele mora lá longe tipo sei lá não faz sentido mas eu tô bem mal não sei eu tô pensando necessariamente ligar para ela para ver se a gente se acerta ou pelo menos terminar numa boa não sei eu tô quase ainda mas tá sendo bem tensa relação com ela agora a gente não se fala mas é isso vou tentar ligar para ela ou para ver se ela me atende pelo menos não sei nem se vai atender do jeito que tá mas é isso aí rapaziada gente vou tentar ligar aqui para ela agora mesmo para ver se ela me atende pelo menos mas sinceramente não sei se ela vai me atender não tem ideia fechou eu acho que ela não vai atender mano meu deus atende velho mano eu ainda acho que sei lá os anel tá fazendo a cabeça dela mas não sei velho velho mas ela tá parece que tá me evitando entendeu sei lá ela mandou um áudio eu já te falei velho que eu não quero nada eu tô chateada tipo já passou isso eu já tô bem se a gente continuar nesse assunto eu vou ficar mais de novo com isso eu não quero saber de verdade eu já tô tentando tipo cuidar de mim agora sabe dá para não sei a gente dá um tempo nossa nossa olha que ela mandou para mim velho sério tô mal não sei o que fazer eu acho que eu vou ir lá mano para resolver isso uma vez por todas aí tentar conversar pessoalmente para ver se resolve mas eu não sei o que vai dar gente seguinte é decidir que vai na casa dela mesmo só vou passar no mercado antes porque eu acho que que eu vou comprar alguma coisa para agradar ela porque ela parece que tá muito brava comigo né e é isso tô indo lá agora chegando lá eu volto com vocês gente cheguei aqui no mercado tô aqui na seção das flores e eu não sei o que escolher para ela não tem muita opção sinceramente não sei né uma dessa mais vermelha ou não sei eu queria achar um girassol ver que da última vez ela gostou bastante de girassol aqui ó eu acho que tá da hora né tá bonito você que acha que vai escolher isso aqui mesmo mano seguinte rapaziada acabei de ser mercado comprei aqui a flor e chocolate tem mais na sacola e espero que ela goste de verdade tô nervoso não sei o que vai acontecer mas é isso agora eu tô indo direto na casa delas gente acabei de chegar aqui tô com a flor chocolate mano agora eu tô com a campainha para ver se me atende mas sinceramente não sei se vai me atender é isso bora ver gente já faz um tempinho que eu tô tentando tocar a campainha não tô me atendendo velho sei lá tô demorando um pouco que você tá acontecendo aqui eu vim ver a mano comprei você pegar e embora não vem eu já comprei tudo não posso ir embora ela não vai querer te ver cara por favor dá uma chance velho você terminou com ela agora você quer voltar quero quero pelo menos conversar com ela para terminar uma boa se for para terminar ela tá muito muito forte com você não sei se vai querer te atender cara por favor eu vim até aqui comprei a flor comprei o chocolate precisa ver ela mano eu vou te mandar você ir embora cara por favor Niki por favor tá recente ainda vocês acabaram de terminar faz o dia uma semana ou duas Niki por favor velho eu comprei tudo eu não posso ir tá vai o negócio é assim espera aí eu vou tentar chamar ela se ela não quiser tu fica em forma tem que fazer E aí quem chegou ai mano eu não sei nem como te falar isso velho você adivinha adivinha quem chegou que zanela o que o robert eu não vou vai mano ele fala com ele pelo menos conversa também não é certo assim terminar as coisas assim não importa quem você tem que conversar a base do teu diálogo não importa qualquer coisa que você fez você vai ó eu trouxe até flores e chocolate peraí que eu quero ir de pontu eu quero saber dar conversa eu vou mandar ele embora tá manda só que depois você conversar com ele eu quero conversar não adianta eu deixar o piadinho aqui a todo eu fui no mercado e comprou os negócios ai maluco tá louco tá eu vim trazer essa coisa chocolate pra não tá me envolvendo aqui mas pelo jeito você já tá com o outro eu não tô com ninguém não tô nem com você nem com os anel eu não tô com ninguém eu tô solteira pelo que eu te falei no áudio eu falei eu estou cuidando de mim agora eu não quero eu sei o que você tá fazendo aqui não foi esse convívio aquela ligação que você fez com ele lá você tá conversando aqui todo dia agora com seis horas oito horas todo dia conversando com ele não, a gente só tá, tipo conversando, exatamente a gente só tá conversando parece até que, sei lá já esqueceu de tudo tipo, já tava a se mudar também eu tava de papo com ele, sei lá eu vou me mudar, mas tipo você vai poder ir lá tem nada a ver uma coisa com a outra é, pô você vai poder ir lá na minha outra casa tudo, mas eu e você como era antes não não vou lá só eu não sei lá não vou brigar na minha frente por favor eu tô sei lá, parece que você simplesmente esqueceu não, parece que você esqueceu que eu existia quando você foi dentro da minha mãe ai, mas não me mete nisso não minha filha tem nada a ver com isso parece que você esqueceu mas sabe, tipo, enfim eu não vou entrar nesse assunto de novo, né com um dos dois mas eu já te falei, cara foi a última vez isso já tinha acontecido antes com a Camille já tinha acontecido um episódio assim e aquela vez foi a última e eu não quero mais e assim a gente já tava assim sei lá falando bem menos e tudo aquilo foi a bota d'água pra mim acabou então simplesmente isso só acabou assim ai gente para de brigar vocês dois chega quem tá te brigando que horas são agora? 6 e 13 oi como é que você tá? mais tranquila? eu... eu tô... eu tô bem tô... eu tô mais tranquila assim dá pra gente conversar hoje melhor Eu tô um pouquinho ocupada. Eu tô um pouco ocupada, sabe? Mas era só isso que você precisa? Você precisa de mais alguma coisa? Daqui, daqui. Mano, agora meu papo vai ser contigo, mano. Tá me ouvindo? Tá, tá. Ô, na moral, sai daí. Sabe o que a gente tá falando? Sei. Uma armota. Tá bom, filho. Vem pra Cascavaiar com o grande trono, então. Mano, vem pra Cascavaiar com o grande trono, então. Ô, me dá só. É, depois... Zanela. Zanela. O quê? Depois a gente conversa. Na moral, você já tá com ele. Na moral, sério. Surpreendeu. Por Deus. Tá, depois a gente conversa. Muito obrigada. Você estragou tudo, tá bom? Ei, ai. Poxa, Robert. Acho que agora você exagerou, cara. Ah, mano. Ela é que exagera, velho. Tipo, já faz coisas no off e agora na minha frente ela começa a ligar. Não, ela recebeu a ligação dele e atendeu nem pra recusar. Mas é porque ela ainda tá brava comigo e com você. Apesar que comigo ela já se resolveu. Só que, tipo, você não, né? É, não sei. A galera tá do lado dela. Tá, isso. Você vai fazer o quê agora? Chega, mano. Dá um tempo vocês dois. Depois vocês conversam. Ela falou que a gente vai mudar de casa. Você vai ter as portas abertas lá. Só que, tipo, espera um pouco. Não sei, mano. Se vai rolar de novo. Não, eu acho que a amizade da gente... Pra gente ter um grupo e tá todo mundo junto, acho que não. Mas... Você não tem que aprender a se respeitar. Sim, sim. Com certeza. Acho que eu vou embora então. Tá, melhor. E ela nem vai querer essas flores. Nem chegou lá. Deve ser levar. Ah, eu acho que eu vou deixar, né? Será? Capaz ela jogar no lixo. Melhor é você levar e não desperdiçar nada. Tá bom? Cadê? Não sei.